Ser catequista, essa é a vocação, não é trabalhar como catequista, são as palavras do Papa Francisco para este ministério. Neste último domingo do mês vocacional, nós celebramos a vocação do catequista e para falar desse chamado de Deus para colaborar no serviço da catequese, eu recebo a coordenadora da animação bíblico-catequética do Regional Sul 2 da CNBB, Débora Regina. Bem-vinda ao programa Pai Eterno, Débora. Obrigada, Padre Wellington, obrigada a todos que estão nos bastidores e por trás desse programa. Também uma saudação a todos os que nos acompanham pela TV Pai Eterno. Débora, eu começo perguntando como é que começou para você essa experiência de ser catequista? Olha, aí eu tenho que retornar lá aos meus 14 anos, 13, 14 anos, quer dizer, até antes, porque a minha mãe era catequista, Dona Maria, hoje, minha intercessora no céu, era catequista, e eu achava maravilhoso todo domingo ela sair para a catequese com a Bíblia, com o material de catequese. Eu dizia, quando eu quero crescer, eu quero fazer isso também. Depois, fiz o meu itinerário catequético, participei da catequese, e iniciei como auxiliar antes de celebrar a Crisma. Após o sacramento da Crisma, eu, então, assumi como uma catequista, uma turma, comecei com um grupo de catequizandos, e não parei mais. Estamos aí lá nos anos de 1997, 98, e de lá para cá tenho me aperfeiçoado, e hoje posso dizer, que, de fato, compreendo as palavras do Papa que o senhor mencionava no início, não é um trabalho, é uma vocação, é um chamar, que vai nos enredando, que vai nos encantando cada vez mais, até que não tenhamos como abandonar. Eu acho interessante porque, na maioria das vezes, e isso aconteceu nas paróquias por onde eu passei. As primeiras pessoas que se dispuseram a fazer parte do Ministério da Catequese são aquelas que já tinham uma certa intimidade com a pedagogia. Eram professoras, eram educadoras, educadores, e, por assim dizer, pessoas que já estavam acostumadas ao ambiente do ensino, por assim dizer. Agora, durante muito tempo, e eu acho que até hoje se esforça muito em dizer que o catequista não é um professor, né? Por que que a catequese não pode ser encarada como uma realidade que seja comparada à escola, por exemplo, que a mãe vai lá, matricula, tem que ter uma formatura, etc. Eu acho que me fiz explicar pelas comparações, né? Sim. Eu acredito, padre, que o problema, a dificuldade maior, está também naquela compreensão um tanto quanto equivocada do processo e do ambiente escolar, do ambiente de ensino. Hoje nós sabemos que também a educação escolar, ela não é composta apenas de uma transmissão de conteúdos aleatórios que não tenham nada a ver com a preocupação de uma formação cidadã, de uma formação íntegra da pessoa. Então, por muito tempo, na catequese, se fez eco a essa compreensão equivocada, de se imaginar o catequista como um professor de religião, um professor da fé, que simplesmente transmitia a doutrina como um bloco abstrato, que não tem nada a ver com a realidade do catequizando, com as suas famílias. E justamente isso, os pais chegavam, matriculavam os seus filhos na catequese e depois esqueciam de que eles são os primeiros educadores da fé. A primeira catequese acontece em família, a catequese eclesial, a catequese ministrada pelos catequistas tem um específico de, deveria pelo menos, de complementar aquilo que é iniciado em casa. Então, hoje nós compreendemos a catequese também como um processo de educação, é um processo de instrução. Não numa transmissão de conteúdos aleatórios, mas num processo de formação integral da pessoa. Essa questão da referência da formatura que o padre Wellington fez, e muito bem colocada, porque às vezes se pensa o quê? O sacramento da Eucaristia e o sacramento da Crisma como formaturas. Você caminha ali dois, três anos, recebe a Eucaristia, dois anos recebe a Crisma e está formado. Mas então não é essa compreensão. Os sacramentos vistos como pontos de partida, a partir dos quais você está apto a participar da vida de comunidade. Então, eu diria que hoje é importante falarmos da catequese como um processo de educação da fé, que não consiste na transmissão de conteúdos, mas na formação integral do cristão. Perfeito. Agora, como você disse e chamou bem a atenção, aquele que é o facilitador, aquele que é o iniciador, aquele que é o catequista, ele compreende que é chamado a uma vocação. Então, como você descreve a experiência de ser chamada para essa vocação e qual a partilha que você tem dos demais que são chamados a esse mesmo ministério? Então, é bastante interessante esse processo, porque eu digo que ele é muito eclético. Como eu disse, em mim despertou um entusiasmo por causa da minha mãe e eu me ofereci. Eu cheguei para a irmã coordenadora e disse, eu quero ser catequista. Sempre fui, assim, muito expansiva e eu iniciei. Mas tem aqueles que, às vezes, já acontece também de pais virem escrever os filhos e na conversa, então, ah, eu posso ser catequista do meu filho? Como que é? Eu gostaria? Existem aqueles casos que, às vezes, se escuta nas celebrações ou na comunidade, que se está iniciando um processo catequético e a pessoa se sente chamada. É como eu pedir que o senhor descrevesse o seu chamado vocacional ou o chamado vocacional de seus irmãos no sacerdócio. É uma experiência muito pessoal, mas acredito que para todos marca aquele momento em que você sente uma inquietação. Você percebe que você é chamado a contribuir com algo ou que você percebe que tem algo, uma experiência tão bela, sabe, tão profunda que ela precisa ser partilhada. E para muitos, o espaço da partilha é no espaço da catequese. Então, são homens, mulheres, leigos, leigas, religiosos, sacerdotes, mas a grande maioria são leigos e leigas que se dedicam ao serviço da catequese justamente como a concretização, a realização da sua vocação batismal. Porque esse é o fundamento da catequese. Poderíamos dizer que nós, pelo batismo, todos somos catequistas em potencial. E tem aqueles que dão o seu sim, respondem a esse chamado e se colocam a serviço. E aqui, padre, eu gostaria de frisar que nós temos muitas pessoas que são de uma boa vontade imensa para esse trabalho. É um trabalho, na sua grande maioria, voluntário. É dom, é chamado, mas também traz consigo uma grande responsabilidade. Então, por mais que eu me sinta plena por servir a Deus na catequese, eu também preciso cuidar desse tesouro e me preparar bem para que eu possa desempenhar a minha missão. Agora eu pergunto, no caso, como você recebeu esse reconhecimento que o Papa Francisco fez do Ministério da Catequese. Recentemente, ele instituiu a catequese como um ministério no coração da igreja. Qual a importância desse documento e o que significa isso para a vocação do catequista? Então, eu estou até com ele aqui perto, é este o antigo ministério. Deixa eu ir cedo aqui, que é o moto próprio. Quer dizer, o Papa, da sua intenção, da sua vontade como pastor, da sua percepção como pastor, desejou por sua própria iniciativa. Então, ritualizar, oficializar o ministério do catequista. Sem dúvida, é algo que nós podemos dizer de um grande presente para a catequese, que vem nos chamar a atenção também da responsabilidade do nosso trabalho, porque eu gostaria aqui, para responder a sua pergunta, trazer à memória o que é um ministério. Um ministério é um dom, um carisma, que nós recebemos do alto, que nós recebemos de Deus, para ser colocado a serviço da comunidade. O carisma, ele é pessoal, porque sou eu, Débora, que recebo, justamente essa vocação. A minha identidade é ser catequista e eu vou exercer esta minha identidade, eu vou concretizar esta minha realidade no serviço da catequese. Agora, este serviço, ele alcança o status de ministério, um dom à disposição da igreja. Eu vou ser bem sincera com o senhor, que assim, eu recebi com bastante preocupação essa notícia. E por quê? Não é que eu estou desmerecendo ou acho que o Papa Francisco não esteja certo, de modo algum. Mas a preocupação é justamente num ponto que o moto próprio enfatiza, que é não clericalizarmos esse ministério. E existiu uma pequena confusão no início, que acharam que já tinha que sair instituindo todos os catequistas e entregando carteirinha e vestes que diferenciavam com muita pompa, com muita circunstância, quando, na verdade, o Papa está nos chamando à reflexão da responsabilidade desse serviço. Então, eu acolho com entusiasmo, com fé, mas também com a preocupação de que nós possamos conscientizar cada vez mais os nossos catequistas da importância desse serviço. Quem será instituído ao ministério de catequista? Quem ama a igreja, quem caminha em comunhão com a igreja, quem está em comunhão com os pastores e reconhece o seu serviço como dom, não como um patamar de autoridade, mas como um dom, uma oportunidade de colocar-se a ser. Débora, agora vamos falar de critérios. Quando uma pessoa, por exemplo, se coloca à disposição para exercer um ministério na igreja, são estabelecidos critérios e aí eu pergunto, o que é preciso que a pessoa tenha para ser catequista? Não basta ter só tempo, né? Ah, exato, exato. Então, padre, o noto próprio, ele trouxe alguns critérios que são importantes e eu acredito que serve para a compreensão da vocação do catequista também. Está aqui no corpo de justamente esse empenho laical, então neigos, homens e mulheres. E aqui, olha os critérios que o Papa aponta. Homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, é uma dimensão de fé. Eu não posso ofertar aquilo que eu não tenho, então eu preciso ser uma mulher de fé, em primeiro lugar, e dar testemunho da minha fé. Da maturidade humana, por quê? Porque eu vou precisar lidar com conflitos, com situações que exigem um equilíbrio. É que tem uma participação ativa na vida da comunidade cristã. Então, o catequista agirá em nome da comunidade e na comunidade, é a dimensão eclesial da catequese, que sejam capazes, e aqui a gente vê as notas bastante claras de Francisco, do seu pontificado, que sejam capazes de acolhimento, generosidade e de comunhão fraterna. Então, é alguém que seja capaz de acolher, de colocar-se no lugar do outro, de compreender que o seu serviço, que a sua ação catequética é para a acolhida. E como o senhor disse, não é suficiente sua boa vontade, então que tem uma devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica. Então, poderíamos sintetizar, homens e mulheres de fé, abertos à acolhida, capazes de acolher, capazes de gerar comunhão, e dispostos a formar-se, permanentemente, podemos assim dizer, na doutrina, na compreensão da própria fé aqui. Débora, agora eu me questiono sobre a questão de como a igreja vai se ocupar de formar escolas para preparar catequistas. Porque, às vezes, a gente pensa assim, e no meu tempo de catequese, eu vi muito disso, a pessoa chegava, às vezes, sem experiência, com muita boa vontade, mas não tinha aquele preparo todo para poder ser catequista, assumir o ministério, né? Eu pergunto para você, você tem visto já essa preocupação de se formar, não digo talvez escolas, mas espaços de formação ou de capacitação para que alguém, antes de tomar à frente um grupo para acompanhar na catequese, possa estar, como nós dizemos no Evangelho hoje, cheio de óleo para queimar na sua lâmpada da fé durante todo esse tempo que vai acompanhar aquele grupo. Então, Padre Wellington, a formação do catequista sempre foi uma preocupação e sempre foi apontada como prioridade. Temos aí os diretórios gerais da catequese, temos o Diretório Nacional de Catequese, o próprio Vaticano II, já, embora não tenha um documento específico da catequese, mas seus vários documentos enfatizavam a formação de catequistas, a prioridade da formação de catequistas, o Papa Francisco e seus antecessores sempre têm enfatizado essa dimensão da formação. Agora nós teremos que ter um olhar mais direcionado, eu diria assim, para a formação ao Ministério do Catequista, porque nem todos aqueles que se sentem chamados à vocação de catequista aceitarão ser instituídos dos ministros da catequese, porque isso exige uma dedicação maior, um tempo de preparo, de estudo e uma disponibilidade que não é para todos. Agora, a formação do catequista, e também não é apenas quem for instituído ministro que vai poder ser catequista. Então, isso é tudo, precisa ser esclarecido e cabe à Conferência Nacional dos Biscos, no caso a CNBB, a estabelecer, a elaborar esses critérios de escolha e de formação para o Ministério do Catequista. Mas, diante da sua pergunta, eu enfatizo, sempre foi uma preocupação formar catequistas. Nós temos escolas paroquiais, escolas diocesanas, escolas regionais, que buscam cada vez mais essa compreensão da formação integral também do catequista. Não só oferecer critérios de conhecimento bíblico, conhecimento litúrgico, conhecimento doutrinal, mas a pessoa, fundamentar a sua espiritualidade, a sua experiência. Eu costumo brincar nas formações de catequistas dizendo assim, que se eu tiver uma crise e precisar ser operada alguma parte do meu corpo, vamos aí supor, tem que fazer uma cirurgia do apendicite. Acredito que o senhor não tenha nenhuma formação na área de saúde e de cirurgia. Não. Eu não vou pegar o manual e dizer, Padre Wellington, me opere seguindo esse manual como operar apendicite. É absurdo. Então, só que às vezes na catequese, infelizmente, acontece isso. Eu quero ser catequista, não sei muito, está aqui o manual, vai lá e vê catequese. Não cuidamos. Infelizmente, não tem esse primor que precisaríamos. Então, por isso que a gente reforça. Formar-se. E, Débora, eu vou te falar uma coisa. Aqui em Goiás, já tem algum tempo que o Regional Centro-Oeste até incentiva essas iniciativas de formação e capacitação de catequistas com uma pós-graduação, por exemplo, em pedagogia catequética. E é muito bem conceituada essa pós-graduação. Sim, e um esforço que aqui a gente precisa reconhecer de Dom Eugênio Hicksen, quando esteve à frente dessa dimensão bíblico-catequética na CNBB e chamou a atenção para essa necessidade de formar, de capacitar catequistas para serem, de fato, testemunhas da fé junto aos novos cristãos. Agora, eu pergunto o seguinte, um adulto que não tem conhecimento da fé e tem interesse em se tornar cristão, eu pergunto, existe um tempo específico para ele ser catequizado? Existe uma diferença da catequese do adulto para a catequese da criança, no caso do jovem? E eu pergunto por quê? Há sempre uma... Parece que a gente sempre se preparou, não sei como é que foi com você, mas no meu caso a gente se preparava com a finalidade específica da recepção do sacramento. Era isso que dava a ideia da formatura, né? Infelizmente. Mas, na verdade, a gente se preparava em vista da recepção daquele sacramento. Foi assim, para a primeira eucaristia e depois para a confirmação ou crisma, né? Fala um pouco dessa diferença de acompanhamento, de conteúdo, de forma de partilhar esse conteúdo da fé nessas duas realidades. Então, padre, o modelo de catequese, e nós falamos aqui de interlocutores. Então, nós temos interlocutores que são crianças, adolescentes, jovens e adultos. O protótipo, o modelo de catequese é a catequese como adultos. Porque quando ela inicia, estamos ali no início do cristianismo, nós sabemos que os batizados, os iniciados na fé, os iniciados na vida cristã eram os adultos na sua grande maioria. Depois, com o desenvolver da história, né? Quando o cristianismo passa a igreja católica a ser a religião oficial do império, todas aquelas conversões em massa, tudo aquilo que nós já sabemos, a prática foi catequizar crianças. Então, se batizava primeiro e depois se oferecia a catequese justamente com essa finalidade. Eu também, quando fiz, foi para isso, né? Para a primeira comunhão e para a crisma. Isso. Pronto. Eu ainda tive entre a Eucaristia e a Crisma, a cruzada eucarística. Não sei se o senhor chegou a fazer. Eu fiz parte da cruzada eucarística na diocese de Anápolis. Uma faixa amarela com uma cruz vermelha e éramos, né? Toda missa era, estilo as fitas do apostolado da oração. Isso. Para nós, então, eu tive, não era um sacramento, mas era um rito celebrado ali. Isso fez com que se pensasse o quê? Acontecesse o quê melhor? A catequese com adultos também se voltou apenas para a complementação sacramental. Então, por muito tempo, hoje começa a diminuir um pouco, a mudar essa consciência, mas por muito tempo, quem era adulto que procurava catequese? Aquele que precisava completar a sua iniciação sacramental, em vista do casamento. Então, eu tinha só o batismo, precisava a Eucaristia e a Crisma, não tinha nem o batismo, ia casar e precisava do sacramento. E aí, às vezes, acontecia, o que eu também brinco, mas é muito grave, o supletivo dos sacramentos, onde você fazia ali dois, três meses e vinha o pacotão dos três sacramentos da iniciação à vida cristã e se duvidar o casamento e o batismo dos filhos ainda, conforme a situação. Mas brincadeiras à parte, a catequese da criança, com as crianças, ela é estruturada num período mais longo, e aí nós temos cinco anos, para acompanhar o desenvolvimento da criança. Então, é uma linguagem acessível a eles, que esteja no contexto do desenvolvimento, da compreensão deles. Com um adulto, quando se pensa a catequese, se pensa em um itinerário, e aí eu tenho visto experiências de um ano e meio, dois anos, até mesmo três anos, no qual começa a se formar uma consciência de que, no caso do adulto, a catequese não é só para o sacramento, mas é, acima de tudo, para essa formação de fé. É se revigorar a fé que talvez esteja ali adormecida, quietinha ou nem saiba que exista. Mas isso é muito específico também das realidades das dioceses, viu padre? Dioceses, paróquias, então não tem uma normativa, assim, rígida, mas que cada paróquia, cada diocese, olhe com carinho para os seus adultos e se pergunte, como podemos formá-los na fé. Agora, eu tenho uma pergunta, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, eu pergunto assim, qual, para você no caso, qual é a maior alegria do catequista? Qual é o maior desafio que o catequista enfrenta hoje? Olha, maior alegria. Respirou fundo. Não, a maior alegria é essa compreensão, a missão que nós desenvolvemos. Falo de mim, eu Débora, eu sou catequista de catequistas, eu não tenho grupos de crianças ou adolescentes, mas eu trabalho na coordenação com a formação de catequistas. Então, a alegria de saber ser chamado, de reconhecer ser chamado e capaz de anunciar a fé, de formar. Então, a alegria do catequista de base, que partilham comigo, é de perceber a abertura, embora que seja pequena, mas a transformação que os seus catequizandos vão passando. Sabe aqueles momentos que se iluminam, que faz aquela experiência dos discípulos de Amaus? Nossa, mas que bonito isso! Que experiência! Eu estou... ou ser reconhecido por seus catequizandos. Então, os pequenos frutos que vão sendo colhidos ao longo do caminho. Um catequizando que começou a participar das celebrações, um catequizando que vem na catequese com entusiasmo, um catequizando que talvez começou emburrado, mas que começa a interagir com o seu grupo de catequese. Agora, o desafio, eu diria que é a distância da catequese, da comunidade com a família. Nós temos dificuldade de encurtar essa distância. O Papa diz aqui que o Ministério do Catequista não vai diminuir a responsabilidade da família. O Diretório para a Catequese reforça a prioridade da família como catequista, dos responsáveis pelas crianças. Só que nós, infelizmente, vemos que isso ainda não acontece. E às vezes não acontece por quê? Porque a família não vive num contexto de fé, num contexto de transmissão da fé. Então, eu diria, a principal alegria, o sentir-se chamado, o ser capaz de anunciar. Desafio, aproximar, harmonizar a catequese comunitária com a catequese familiar. Perfeito. A gente está caminhando, como eu disse, para o final da entrevista. Para finalizar, eu peço que você deixe uma mensagem para aquelas pessoas que queiram ingressar na catequese, na pastoral catequética de sua paróquia. Agora, eu estou com a dúvida. A gente continua falando pastoral catequética ou Ministério da Catequese? Pastoral catequética. Pastoral catequética. Então, para as pessoas que desejam ingressar na pastoral catequética de sua paróquia, qual a palavra que você deixa? Porque, assim como o sacerdote, a religiosa ou o religioso, é necessário na igreja e a gente promove essa vocação, eu queria que você deixasse essa mensagem para que a gente também promovesse a vocação do catequista que nós vamos celebrar no próximo domingo. Então, se você que está acompanhando, que está nos ouvindo ou que irá nos ouvir, você, de repente, sentiu uma dúvida, sabe aquela inspiração? Não assim, se eu fosse catequista. Procure a coordenação de catequista da sua paróquia, procure o seu paroco, procure as lideranças e se coloque a serviço. Porque, não vamos adivinhar, às vezes o Espírito sopra e as pessoas são convidadas, mas às vezes não custa nada a gente colaborar com o Espírito. Como eu disse, eu fui e me ofereci. Imaginem lá uma adolescente de 14 anos, não era pequena, já era alta para a idade, mas mesmo assim uma adolescente, cheguei para a coordenadora da paróquia e disse, eu quero ser catequista. A coordenadora ficou meio assim, o padre estava passando, eu falei, ó, padre, eu quero ser catequista e como é que eu faço? E eles me envolveram nesse espaço e eu estou até hoje, aqui estou. Então, se você sente despontar, despertar esse chamado, procure a sua comunidade, procure a sua paróquia. Se intere, procure conhecer como que você pode ajudar. Talvez você não chegue a, como eu disse, ou a ser instituída ministra da catequese, ou receber o ministério de catequese. Mas há muito serviço na catequese que pode ser feito. Continuaremos precisando sempre de catequistas. Então, procure a sua comunidade, porque a catequese é realizada na comunidade. Estava dizendo aqui para o nosso diretor como é bom ouvir a Débora e a gente, pelo menos eu fiz esse movimento de lembrar das minhas catequistas. Porque quando eu me preparei lá na recepção ainda dos sacramentos, na experiência da minha catequese, eu gostava tanto de catequese, Débora, que era no sábado, eu ia de manhã com a tia Solange e à tarde com a tia Tarsília. Para poder responder na tia Tarsília o que eu aprendia com a tia Solange. E se sentiam inteligentes. Exatamente. Débora, forte abraço, parabéns a você e a todos os catequistas do Brasil por essa bonita vocação, esse chamado. E desde já, conte com a TV Pai Eterno para estarmos dando esse espaço a todos os catequistas do nosso querido Brasil. Amém, obrigada, um abraço a todos e obrigada pelo espaço e pelo convite. E sabe, uma próxima vez nos encontramos. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É isso aí.